O relógio bate, é hora de nanar Ao cair a tarde, o sono vai chegar Pedimos ao papai, pedimos à mamãe Amor, saúde, paz O relógio bate, é hora de nanar Ao cair a tarde, o sono vai chegar Pedimos ao papai, pedimos à mamãe Amor, saúde, paz O relógio bate, é hora de nanar Ao cair a tarde, o sono vai chegar Pedimos ao papai, pedimos à mamãe Amor, saúde, paz Pedimos ao papai, pedimos à mamãe O relógio bate, é hora de nanar Ao cair a tarde, o sono vai chegar Juntos de mãos dadas Amor 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 Amor